Juan dos Santos Martins, de 25 anos, matou a sogra, o cunhado e um primo de sua companheira em Reserva, cidade a 223 quilômetros de Curitiba. O motivo, segundo as investigações, foi uma crise de ciúmes. Juan e a companheira Amanda de Fátima Oliveira dos Santos estavam juntos havia um ano e viviam um relacionamento marcado por brigas e ciúmes. Na madrugada de 1º de maio, eles estavam no bar da família de Amanda. Depois de uma crise de ciúmes de Juan, uma briga generalizada aconteceu. Em fuga, numa ligação feita por seu advogado, Juan relatou a briga à delegada Mariana Coelho. A Amanda deu um tapa na minha cara, do Elieze e da Vanessa. Entendi. E daí, a Amanda pegou e saiu pra fora, pegou a menininha, a Julinha, pegou a Julinha, põe no colo da caminhonete minha e eu levantei. Eu levantei e falei pra ela, na casa nós se acertamos. Falei pra ela, mas não falei, não batei nem nada com a minha esposa, porque ela é louca de arrojada, né? Aí, quando eu fui na caminhonete, já eu levei uma tatada na cabeça. Daí foi gente pulando e todo mundo. E eu só queria, tipo, pegar a minha família e voltar pra minha casa. Eu falava, Amanda, vamos embora. Daí a mãe dizia, não, eu vou ficar aqui, nós temos que resolver. Depois da briga no bar, Amanda foi pra casa de seu irmão, Wagner, onde morava com a mãe, Dorley. Juan apareceu armado e matou o cunhado e a soja. Saiu do local e voltou ao bar. Nos fundos do estabelecimento morava Valdenilson, primo de Amanda que também tinha participado da briga no bar. Valdenilson estava dormindo, Juan entrou no quarto e o executou. Você matou os dois e resolveu ir matar o Valdenilson? Legítima defesa, doutora, foi pro penal, ele ia me matar, tá? O Valdenilson estava dormindo, Juan. Mas ele é perigoso, né? Na tua cabeça, você imaginou que ele ia te matar, isso? Ia me matar. Depois de matar as três pessoas, Juan fugiu. Quem tiver informações sobre o paradeiro de Juan dos Santos Martins, ligue pro telefone 181 de qualquer lugar do Brasil ou pro disco de denúncia do seu estado. Suas informações serão mantidas no mais absoluto sigilo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.